A Capcom finalmente liberou o terceiro trailer de Resident Evil 4 Remake e olha, os caras mostraram quase o jogo inteiro aqui hein, temos desde Saddler até Krauser, vem comigo que eu vou mostrar para vocês 40 descobertas que eu fiz no trailer. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo dessa vez 40 descobertas no terceiro trailer de Resident Evil 4 Remake. Deixa eu já deixar um salve para os novos membros que chegaram no canal, obrigado galera! Considere ser um membro do meu canal de games, concorrer todos os meses a prêmios, além de vantagens aqui dentro do próprio YouTube e lógico você vai estar colaborando para a gente concluir, finalizar, desenvolver projetos incríveis vocês aqui dentro do meu canal de games, obrigado de coração galera, obrigado a galera da casa pelo like no início do vídeo, obrigado pela confiança e audiência de sempre, agora você que está chegando agora, calma, eu não quero seu like ainda de graça, não precisa se tornar membro, nada, assiste o vídeo até o final, se você gostar e sim lá no final você deixa seu like, aproveita, não esquece de se inscrever e ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. Para começar, o trailer abre com Saddler falando que todos estão ligados a um tal de corpo sagrado, e detalhe que ele já tinha citado esse mesmo corpo sagrado em outros trailers, mas a questão que fica é, quem ou o que seria esse corpo sagrado? Julgando pelo fato de que no jogo original o plano dele era infectar a Ashley e depois eles controlar ela nos Estados Unidos, pode ser que aqui também seja ela, sem contar também que a gente pode ver o corpo dela em cima de um altar, bem aqui no cantinho da tela, então provavelmente ele está se referindo a ela mesmo. Depois disso vemos o Leon andando em uma espécie de esgoto ou caverna bem escura, e por terem esses espinhos com vários crânios e corpos fincados, é bem possível que seja a parte da área dos esgotos do castelo, onde somos perseguidos pelo verdugo, e falando em verdugo, infelizmente ele não foi mostrado em game nesse trailer aqui, vamos ter que esperar mais um pouco. Em seguida vemos aquela plaga que é uma espécie de aranha nascendo em um dos monges do castelo, mas o diferencial aqui é que ele corre muito rápido quando essa plaga nasce nas costas dele, e se a gente reparar bem esse cenário aqui do castelo, com essa iluminação entrando pelas janelas galera, lembra bastante Resident Evil 3.5, que claramente é uma das fortes inspirações para esse remake aqui. Além disso também podemos notar que o Leon está com uma espécie de colete, a gente consegue ver até o ícone aqui do lado da barra de vida dele. Aqui nós vemos um outro take que também mostra aquele local onde o corpo da Ashley está colocado, só que além dela também vemos o Saddler, que está com um visual bem cabuloso, e ele está com a cabeça toda deformada na parte de trás. Tenho até medo do que é que ele vai se transformar no final desse jogo aqui. Sem contar que também vemos dois daqueles inimigos encapuzados que vimos no trailer passado, inimigos esses que podem ser melhor vistos nessa outra imagem que foi divulgada do jogo. Quem são? Não sabemos, mas fato é que são inimigos inéditos. Ainda nessa imagem a gente também consegue ver essa pedra laranjada nos fundos, que eu vou falar melhor sobre ela mais para frente no vídeo, e também o cajado do Cedric. Não me interpretem mal hein? Eita! Depois disso vemos a Ashley pegando a faca do coldre do Leon, mas assim como a cena do outro trailer em que mostrava a Ashley apontando uma arma para o Leon, essa aqui deve ser mais uma cena em que ela está sendo possuída. E detalhe, isso não acontece em nenhum momento durante o jogo original. Seguindo no trailer, vemos o Leon em um elevador, que provavelmente é o mesmo elevador que leva a gente até a boss fight contra o Salazar no jogo original, o elevador da torre. Além também que aqui vemos alguns monges levemente diferentes dos outros, com roupas rasgadas e até tatuados. Detalhe também para as armas, já que nessa mesma cena a gente pode ver que ele está usando a pistola Blacktail, e que a escopeta Riot está nas costas dele. Depois disso, vemos o Leon enfrentando mais alguns monges dentro do castelo, mas nessa cena aqui também aparece a terceira plaga, que até então não tinha aparecido, aquela que devora a cabeça do Leon. Mas diferente do jogo original, aqui ela não deve dar hit kill, já que ele se defende usando a faca. Em seguida vemos um outro trecho marcante do castelo, que é aquele em que os monges jogam bolas de fogo no Leon, mas olha, nem tem o que falar, está idêntico ao jogo original. O único detalhe intrigante aqui é que a gente consegue ver dois daqueles medalhões azuis aqui, medalhões esses que no jogo original apareciam só lá na área da vila. Aqui temos o Luis oferecendo algo para o Leon, que não ficou muito claro galera, exatamente o que é, mas provavelmente deve ser aquela espécie de vacina que ele também tenta dar para o Leon no original. Depois disso temos uma cena bem, mas bem curiosa, que mostra o Leon enfrentando os dois El Gigantes lá na área da mina do castelo, e julgando pelo cenário e pelo chão, provavelmente essa luta vai ter a mesma dinâmica do original, onde a gente tem que derrubar um deles na lava. Mas o detalhe curioso aqui é que nada mais e nada menos do que o Luis está ajudando o Leon. Bom, vocês sabem, a essa altura do campeonato já era para o Luis estar mortinho da Silva, então a não ser que eles tenham realocado essa área, o Luis não deve morrer no mesmo momento em que morre no original. E sobre os gigantes, eles estão praticamente idênticos ao original, com a única diferença de que eles estão mais realistas, e também de que o gigante armadurado está muito mais protegido. Depois disso vemos um outro trecho curioso, mas que na verdade é meio confuso, pelo fato do Leon e do Luis estarem enfrentando ganados aqui. É possível que esse trecho se passe na vila, do castelo. Esse local parece muito, com a parte depois da cabana, onde a gente pode escolher caminhos diferentes. Então talvez essa mulher com a serra elétrica seja a bela sister. Mas julgando melhor o cenário, que possui algumas rochas nas paredes e alguns equipamentos, pode ser que isso também se passe na área das minas do castelo. Área essa que também aparecia um homem da serra elétrica. Porém, aqui no trailer vemos uma mulher com serra elétrica, então é possível que eles tenham feito essa alteração. E pelo Luis estar novamente com o Leon nesse trecho, é de se imaginar que ele vai ter um destaque muito maior no remake, tanto na história, mas também como um compênio. Em seguida vemos o momento em que todos queriam ver o suposto personagem cortado do remake. Nada mais e nada menos do que o do Krauser, que por sinal está literalmente idêntico ao Krauser do jogo original. Eu gostei. De todos os personagens ele com certeza é um dos que está mais parecido, sem dúvidas. E sobre a lore entre o Leon e o Krauser, ela aparentemente vai ser a mesma também. Além disso, também temos essa outra imagem oficial do Krauser, que mostra ele com aquela pintura de guerra que ele usa no rosto durante a boss fight. A gente consegue ver inclusive uma foto do Leon do Resident Evil 2 com uma faca espetada, mostrando que o Krauser talvez já tivesse de olho no Leon há um tempo. Bom, se a gente reparar na faca dele, ela também está literalmente igual a faca do original. Assim como a faca do Leon está igual a faca que o Marvin dá para ele no Resident Evil 2 Remake. Os caras capricharam. Agora temos um detalhe muito importante sobre a história do jogo. E quando eu digo muito, é muito mesmo, hein? E eu não sei se a Capcom foi capaz de deixar esse detalhe vazar no trailer. Então já deixo vocês avisados de que esse detalhe aqui contém um spoiler muito grande. E por mais que esse jogo seja um remake e a gente teoricamente já saiba toda a história dele, confie em mim. Vocês não sabem desse detalhe aqui, então ele é um spoiler. Bom, caso vocês quiserem fugir do spoiler, é só pular para a minutagem que está aparecendo aí na tela, porque vai ser a minutagem do tópico seguinte. Bom, avisa o dado, hein? Se a gente reparar bem aqui na cena em que o Leon dá de cara com o Krauser, podemos ver um corpo no chão com uma faca fincada. Mas se a gente reparar ainda mais, dá para notar que esse corpo é muito parecido com luz, desde o cabelo até o colete. Então é possível, é bem possível que o Louis seja morto pelo Krauser. E essa cena seja a cena da morte dele. Porém, pela Capcom ter deixado esse detalhe vazar assim, eu acho que existe uma pequena chance disso ser um bait ou algo do tipo, já que não é possível que eles deixaram um detalhe desse vazar. Eu espero do fundo do coração que seja um bait, hein Capcom. Depois disso, vemos o Leon enfrentando vários monges no castelo. Temos monges com máscaras, foices e até escudos. Está idêntico ao original. Sem contar que também vemos o Leon usando uma flecha explosiva da besta, que parece funcionar igual ao All Mine Trove. Detalhe também para um dos movimentos mais clássicos do Leon, que também está de volta ao suplex. Em seguida vemos outra bomba, o gameplay com a Ashley. A única diferença parece ser que ao invés de carregar uma lanterna, assim como no original, ela está carregando um lampião. Além também de que o cenário está muito mais escuro. Detalhe, a gente consegue ver também alguma criatura passando atrás da estante de livros nessa cena aqui. Não dá para saber quem é. Mas parece que tem umas partes metálicas, e também uma lâmina. Muito provável que sejam as armaduras. Depois temos uma cena que provavelmente se passa em um dos momentos mais insuportáveis do jogo original. Que é aquele momento em que a gente tem que ajudar a Ashley de longe enquanto ela vira algumas alavancas dentro do castelo. Impossível você não dizer que esse trecho era insuportável. Além também que temos um monge jogando uma foice na direção do Leon. Mas como agora a gente tem a opção de agachar, a gente pode simplesmente desviar dela. Em seguida vemos o Luis fazendo uma referência a Don Quixote, citando o Sancho Panza e até a princesa Dulcinea. Que livro maravilhoso, Don Quixote galera, eu recomendo para qualquer um. Bom, ele aparentemente vai ser uma espécie de alívio cômico no jogo. Aqui finalmente a gente vê um trecho na ilha. E para a infelicidade de alguns ainda vai rolar aqueles tiroteios cabulosos contra os ganados. Com direito a torreta montada, bazuca e até helicóptero. Uma verdadeira guerra hein. E caso você não tenha notado o ganado com bazuca, ele é esse aqui que é metralhado pelo helicóptero. E falando em helicóptero, aqui também temos o Mike. Que foi confirmado recentemente que ele terá mais aparições durante o remake. Outro detalhe a se notar aqui é que o Leon está com uma arma inédita que não tem no jogo original. Não dá para dizer exatamente qual arma é, mas parece ser uma espécie de MP5. Bom, seguindo no trailer a gente vê o Leon e o Luis naquele trecho com os carrinhos nas minas. E como vocês devem se lembrar, o Luis não estava presente nesse trecho aqui do original, já que isso acontece pouco antes da gente ir para a área da ilha. Então é mais uma prova de que ele realmente vai ter uma importância maior no remake. Outros detalhes, além da gente estar com munição infinita e o carrinho ter uma barra de vida, a gente pode ver um Doutor Salvador bem aqui no cantinho. Na sequência vemos algo muito interessante, uma espécie de aglomerado de plagas ou coisa do tipo, que até lembra o mega misseto do Resident Evil Village. Mas também pode ser que seja aquele ninho de novistadores que a gente vê dentro do castelo original. Bom, de qualquer forma isso parece estar no subsolo, em uma área que lembra bastante galera, a das minas, já que a gente pode ver algumas estruturas de madeira aqui. Então se for o ninho de novistadores, eles moveram de lugar. Bom, se for outra coisa não dá para saber. Depois disso vemos outro inimigo muito efeito marcante, o garrador, que também está idêntico ao original. Até mesmo a área lembra a área em que enfrentamos ele pela primeira vez no original, parece ser o calabouço do castelo. Em seguida temos a Ashley descansando em uma cama, cena essa que não acontece no original. E pessoal, julgando pelo cenário, é muito provável que isso seja na ilha, principalmente se a gente analisar que aqui do lado da porta tem uma espécie de trava para passar um cartão. Depois disso vemos finalmente a luta de facas entre Leon e Krauser. Que momento! E assim como eles já haviam falado, a luta agora vai acontecer em game e não em uma cutscene. Eu confesso para vocês que eu achei bem interessante essa alteração que eles fizeram. Parece que vai ficar bem da hora. Bom, aproveitando que a gente está falando sobre o Krauser, vale destacar que a trilha sonora desse trailer, provavelmente é a trilha sonora da boss fight, contra o Krauser, já que ela está bem parecida com a do original, ao mesmo tempo que tem algumas leves mudanças, é verdade. Voltando para o trailer, aqui nós vemos novamente aquela espécie de pedra alaranjada, mas se a gente der uma boa olhada, dá para notar que tem várias plagas dentro dessa pedra, o que significa que isso provavelmente deve ser uma espécie de fóssil das plagas, assim como os fósseis de plagas que foram achados abaixo do castelo no jogo original. Muito interessante. Na sequência, temos finalmente uma rápida cena da Aiden, que até o momento não está tendo muito destaque no marketing do jogo. A gente ainda não sabe se o Separate Ways está presente no jogo. Eu chutaria que deve vir futuramente como uma DLC paga, quem sabe? Depois disso temos uma cena do Leon lutando contra a plaga dentro do seu corpo. Cena essa que provavelmente se passa naquele mesmo cenário lá do início do trailer, onde o corpo da Ashley estava em cima de um altar. Depois temos a revelação de mais um inimigo, o novistador, que também está igual ao original. O pessoal que queria um jogo fiel realmente não tem o que reclamar aqui. Bom, vamos lá galera, se não me falha a memória, os únicos dois inimigos que faltam ser mostrados agora são o Regenerator e o JJ, mas se tiver algum outro vocês podem citar aí nos comentários com certeza. Para finalizar o trailer, temos uma cena do Leon levando a Ashley até uma sala que provavelmente é a sala na qual eles se curam lá no jogo original. Vale destacar aqui que se a gente reparar no rosto dos dois, os dois estão cheios de veias, o que significa que eles realmente estão no limite, quase cedendo as plagas. Aliás, um detalhe muito importante para a gente analisar a ordem dos acontecimentos e das cenas, a Ashley aparece com duas roupas diferentes, em alguns momentos ela está só com essa regata, enquanto na maioria ela está com o casaco também. Então, todas essas cenas que ela está de regata, provavelmente devem se passar bem no finalzinho do jogo. Exemplos de cenas em que ela está de regata são, a cena em que ela está deitada na cama, a cena em que o Leon está carregando ela, a cena em que ela está em cima do altar e também a cena do outro trailer em que ela mira uma arma para o Leon. Bom, além do trailer, também tivemos a confirmação de que o jogo terá sim um modo mercenários, amém Capcom? Mas de acordo com os caras, ele não vai ser liberado junto com o jogo, ele vai ser lançado só depois do lançamento e como uma DLC grátis, para a nossa nostalgia, claro, obrigado. E sobre a demo, eles confirmaram que em breve a gente vai ter uma demo especial, que por enquanto não dá para saber exatamente do que se trata, mas é uma demo, tá valendo, deve ser no estilo do Resident Evil 2, do Resident Evil Village. Por fim, também vale citar que recentemente a Capcom confirmou pelo Twitter que o modo para VR 2 do jogo começou a ser desenvolvido, e também será uma DLC grátis, que massa. Só não ficou muito claro se eles vão adaptar toda a campanha para o modo VR, ou se isso vai ser apenas um modo extra, vamos ter que esperar para descobrir. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acharam do terceiro trailer de Resident Evil 4 Remake? Obrigado a galera que está comprando uma mensagem através do Valeu Demais. Com a nova função do YouTube, todas as respostas através do Valeu Demais, agora eu consigo responder vocês nos shorts. Então além de ter a sua resposta em destaque nos comentários, você pode fazer uma outra pergunta que eu vou te responder, beleza? Claro que com isso você colabora diretamente na produção de conteúdo aqui do meu canal de games. Obrigado galera. Obrigado a galera da casa pelo like no início do vídeo, obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao meu canal de games, games. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Eu sabia que você iria gostar desse vídeo. Agora é o seguinte, não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso, um beijo, um abraço. Fui pessoal, tchau tchau, até o próximo vídeo. E aí